Ponga 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 Gu Ponga Ponga E as novinha vai Finga de finga de finga de finga de finga de finga de quatro E as novinha vai Finga de finga de finga de finga de finga de quatro Bebo tá tudo escuro, os vizinhos não entendem nada Só escuta o gemido barulho da colocada Pra que as novinha vai Ponga, 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 Ponga Esse é o rapau ST, rapau rapau ST